Logo no início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, em decisão inusitada, tirou do presidente Bolsonaro a autoridade para planejar e coordenar as políticas públicas de combate à Covid-19, o que seria aconselhável em ação tão abrangente e complexa. Transferiu e pulverizou essa autoridade para governadores e prefeitos. O governo federal ficou apenas obrigado a enviar os recursos financeiros para que as demais esferas da administração governamental as aplicassem a seu bel prazer, o que muitas vezes foi feito com desperdícios e até ilicitudes. Essa transferência de poder, sempre que conveniente, foi sistematicamente ignorada pela mídia e opositores de Bolsonaro para atribuir-lhe falhas. O exemplo mais ilustrativo é o da novela criada em torno das vacinas, desenvolvidas e fabricadas no exterior, todas em fase experimental e, portanto, cercadas de dúvidas. E mais, vacinas cuja aplicação deveria cobrir uma população enorme de um país continental com regiões ainda pouco exploradas e de demografia dispersa. Comentarei a atuação bem-sucedida do governo federal na vacinação contra a Covid-19 e que agora a mídia fez tratar-se de uma operação rotineira, omitindo justos elogios que mereceriam. Sexta-feira passada, dia 19, consultei o site do Ministério da Saúde para avaliar o governo Bolsonaro e concentrei-me inicialmente na vacinação contra a Covid-19. O conteúdo do site me impressionou muito positivamente, pois anunciava o atingimento de um marco na maior campanha de vacinação da história de nosso país. O governo Bolsonaro já distribuíra mais de 360 milhões de doses e aplicara mais de 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Os resultados positivos da campanha foram celebrados pela queda de 92% da média móvel de óbitos quando comparada com o pico da pandemia em abril. E segundo escreve o ministro Queiroga, esse êxito da campanha se deve à força do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, à eficiência das políticas públicas lideradas pelo Ministério da Saúde e, na ponta, pelo esforço dos estados e municípios. Agora, o que precisamos fazer é atrair as pessoas que têm que completar o esquema vacinal e que são 21 milhões de pessoas que não voltaram aos postos. Por isso, o Ministério da Saúde lançou a campanha de mega vacinação para ampliar ainda mais o número de completamente vacinados e com a dose de reforço. Lançou agora no sábado, dia 20. E os postos, a partir de então, foram abertos em todo o país para atingir esse objetivo. Até aquele momento, dia 19, 157 milhões e 600 mil brasileiros receberam a primeira dose e 129 milhões e 800 mil tomaram as duas doses ou a dose única da vacina. Com isso, 73% da população-alvo havia completado o ciclo vacinal. E se todos os 21 milhões voltarem para tomar a dose 2, nós teremos atingido 85% da população vacinável. O Ministério da Saúde ampliou a dose de reforço para toda a população adulta acima de 18 anos e, desde que esse reforço começou, já aplicou 12,7 milhões de vacinas de reforço. Coincidentemente, nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, a FDA, autorizou o uso da dose de reforço contra a Covid para adultos. A FDA é a autoridade sanitária norte-americana equivalente à Anvisa, que tem um prestígio mundial como a melhor do setor. Essa primeira incursão pelo site do Ministério me impressionou e me induziu a ir mais fundo, em maior detalhe, na análise da vacinação, que foi criticada durante meses pela imprensa bandida, que não perdoa a Bolsonaro ter fechado as torneirinhas que regavam com dinheiro fácil, o nosso dinheiro dos contribuintes, à sua boa vontade. Nelson Rodrigues, jornalista de Skol, muito diferente desses que andam por aí, já dizia com propriedade, dinheiro compra até amor sincero. Logo de início, tratei de constatar se era verdadeira a narrativa da mídia de que os indígenas brasileiros foram largados à própria sorte, sem a assistência do governo Bolsonaro, o que era chamado de genocida. Para minha surpresa, a população indígena com 18 anos ou mais atendida pelo subsistema de atenção à saúde indígena do SUS era de 407 mil pessoas e mais de 693 mil doses de vacina já haviam sido aplicadas neles, até o dia 19, 360 mil receberam a primeira dose e 332 mil tiveram a vacinação completa. Isso é um feito excepcional, dada a dispersão demográfica de 60% dessas populações que vivem nas zonas rurais. Eles ocupam 14% do vasto território brasileiro, lembremos. Nesse mesmo contexto de populações em condições vulneráveis e muito dispersas, fui verificar a vacinação dos quilombolas em 19 de novembro. Mesma constatação. Aquela população estimada em 1 milhão, 133 mil pessoas, recebeu 1 milhão e 87 mil vacinas. 581 mil a 1ª dose, 506 mil totalmente vacinados. Ótima performance vacinal que a mídia omite. É importante lembrar também que em determinado período o Brasil fez duas mega campanhas de vacinação. Além da Covid, eu me refiro à vacinação contra a gripe, que distribuiu 80 milhões de doses para uma população quase de 80 milhões e aplicou 67 milhões de vacinas, ao mesmo tempo em que o sistema prosseguia normalmente na imunização contra a Covid. Nesse período, o país provou sua pujança no sistema de vacinação em massa. Num determinado dia de julho, nós vacinamos 3 milhões e 300 mil pessoas. Além disso, a campanha nacional de multivacinação em crianças e adolescentes prosseguiu. Foram mais de 6 milhões de doses de BCG, vacina contra polio, rotavírus humano, a meningocose, HPV, a pentavalente, a tríplice viral, a de febre amarela, a de HPV, das hepatites, varicela, etc. Em relação à Covid, fui mais longe ainda, verificar como o Brasil estava no plano internacional. E, pasmem, somos o quarto país mais vacinador do mundo. Estamos apenas atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos e à frente de países altamente populosos. Indonésia, México, Paquistão e Rússia. Durante meses, a FIO, ouvimos aquela cantilena mil vezes repetida, que Bolsonaro não queria comprar vacinas, que o governo federal estava atrasado e outras invencionices do gênero. Pois bem, essas centenas de milhões de vacinas que mencionei neste comentário foram todas elas compradas e pagas pelo governo federal. Governadores e até alguns prefeitos ameaçaram comprar vacina, mas só ameaçaram. Jogo de cena para impressionar eleitores desavisados. O governo federal, lembro ainda, mandou bilhões de reais para esses governadores e prefeitos combaterem a Covid e parte dessas verbas foi desperdiçada com hospitais de campanha que nunca funcionaram, que custaram fortunas acima do normal, com respiradores que não chegaram e também foram pagos regiamente e assim por diante. Mas não foi só, o Ministério da Saúde ainda enviou 41 milhões de testes, 363 milhões de equipamentos de proteção individual, 18 mil ventiladores, pagou por milhares de leitos de UTI e assim por diante. Em contrapartida, nossa mídia, junto com a tragicômica CPI da Covid do Senado, que vergonha, mentiram, insultaram e até torturaram pessoas inocentes, censuraram canais nas redes sociais o tempo todo, trabalharam para colocar a população em pânico usando artifícios condenáveis e agora omitem os elogios que o nosso Ministério da Saúde e o governo Bolsonaro tanto merecem.